Eu não preciso mais ficar quebrando, eu estou com 999, mas sabe o que vai acontecer? Eu vou torrar tudo daqui a pouquinho, lembra daquele Goblin velhinho? Ele pede 999 para te dar um item, e vale a pena. Tio, arruma o garfo aí para nós. Ah, eu preciso de material, rapaz. Então vamos atrás de material. Eu só não lembro qual é o melhor caminho para a mina, eu acho que é por aqui mesmo. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, espera aí. Vamos lá. Gate Impact Não, o Impact vai estar chamando Andes quieto Falou pra mina Eu acho que eu tinha explodido essa rocha antes, de verdade, a mina é pra cá se é a mina. Vamos falar com o velhinho? E aí, velho? Ué? Ah, não sei. Filho da mãe, né? É o único jeito, cara. Agora ficamos com zero. Não tem problema não, eu não tava usando. Achei que tinha um caminho pra mina por aqui. O que vai ali, tio? Também não é aqui, né? Tá mais perdido que serve um tiroteio ou pressão minha? Ah, achei que esse galho só detonava com fogo. He's trying to right. O que é isso? O que vai abrir depois? Ah, chegando no lugar que eu queria. Então, quer dizer que eu não errei o caminho. Mudou um pouquinho o gameplay, né? A forma como a gente começou. Abra aí, portinha. Vamos para as minas. Vamos ver o que tem nessas minas. As minas do rei Salomão. Piadinhas sem graça. Ah. 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 Ah tá, tem minha casa. Ah! Ah. Ah! Ah, está Thanks! Ah, está Tizia. Ah vai? Ah, está aqui. Pire ali, Pesabra? E aí 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 O filho da mãe Não volta não E aí E aí E aí Pega a descida aí, pega o malo E aí 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 Abra a portinha pra nós Boa Mas tem essa aqui também Não tem nada aqui Tipo Nada Não é possível Não é possível Segue o baile Segue o baile E aí A porta tem três Olha metal Que o cara tava precisando Ixi Com certeza é um Goblin Tonto igual da outra vez Para saber se ele escondeu De verdade, mas são Três cores totalmente Diferentes, cara Deixar braba, hein Meu Deus do céu Vamos embora, continuar Quero aquela chave ali Vamos subir e pegar ela Ó, esse aqui dá para passar Despercebido bem fácil, ó Eu não canso de falar que Essa maga está muito porreta Agora, cara Expire Pô, isso é bom, hein Daqui a pouco a gente dá uma brincada Com as spells E skills de novo Assim que acabar Uma skill ele solta Outra sozinho Quero para lá Quero para lá Ah, esqueci de virar esse Abre a portinha Encaixado Ô, ladrãozinho Fera da mãe Peraí, antes de ir atrás dele Vamos deixar essa porta Aperta Mais um Que bem no comecinho do jogo A gente chegou a entrar aqui Para pegar o O saco da Rachel Agora vamos atrás do ladrão Ignorando Pronto Já recuperamos a chave Pra baixo Agora Aqui Esse negócio Saiu lá E mistral woods A gente vai ter que Dar uma voltinha Pra poder quebrar E usar aqui Ó Morreu aí, tio Vamos subir Rapaz do céu Que traco gigante Hum Hum Bom O A O O O que é isso? Não, 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 calma O que que tá faltando? Isso foi invertido, né rapaz? Isso! 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 Simples assim. Ok, eu peguei. Vai, carrinho! Por que que eu não queria atacar? Agora eu continuo empurrando o carrinho, senão ele volta. Vá no embalo aí, rapaz! Vai, pega embalo que você chega lá! Ah, vamos aqui. Depois a gente volta ali em cima para liberar o espaço que tem ali embaixo que faltou. Vamos enfrentar o chefinho! Eita! Pera aí. Eu vi que tem tocha, então vamos mudar a principal para colocar fogo nela. Que estranho, cara. Tem um olho dentro da boca. Que estranho, cara. Tem um olho dentro da boca. Caraca! Que ignorância, meu! Então tá, né? Esse aqui é qual? Um Gaia? Um Gaia? Isso mesmo, Gaia? Um Gaia? Um Gaia? Um Gaia? Boa! Ah! Que a face! O que foi? O que foi? O que foi? Aqui mesmo Fazer cair no buraco aqui Caiu Só voltar lá agora O louco de onde vocês surgiram? Ah deixa eu voltar pro gelo Tchau 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 Caramba Ah, perdido que segue um tiroteio, rapaz A gente deu uma baltona agora Os carinha tem defesa ali Acho que é de choque, né? Foi o seguinte, vamos colocar a pedra aqui Agora a explosão é de pedra A gente já tem o size? Não, né? Não Calma aí povo, eu tô procurando como é que volta na montanha Será que é? Será que é? Isto mesmo Vamos voltar pra essa daqui Ah, precisa pôr a curvinha pra esquerda Pronto Simplinho E agora desse mapa fechou Olha lá em cima Pegamos quatro E pegamos um Então, acabou Aí também dá pra ver pelo Vzinho aqui O que que acabou, o que que falta Segue o baile A gente pegou a skill impact ou não? Então At once At once Spire Deixa eu ver uma coisa At once Põe aqui E manda principal Então, toda vez que a gente solta o dash Ele solta junto isso aqui Mas eu não quero isso agora não Vamos tirar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tão agora para o vulcão Põe o tal do Lava Bruto Põe o bug O cara ficou debaixo da terra Eita, desculpa aí, eu achei que não caía. Foi sem querer querendo. Já que estamos no caminho, quer dizer, um pouco no caminho, vamos pegar um pouquinho de coração. Coração uns... Sim, por favor. Agora vamos continuar. Bem mais rápido desse jeito, hein? Aqui falta... Nossa, aqui tem bastante coisa para pegar, hein? 7 de 11 e 3 de 4. Vai! Tem uma prendinha aqui. Você... Um negócio! Tá! E preciso de um negócio que eu não tenho ainda. Esse vai ser o último que a gente vai pegar. Aqui é a saída, aquele cara está me chamando para uma cilada. Olha que ignorância, todo mundo me atacando. Ele ganhou um 1 de novo, um Rod. Vamos ver o que ele faz. Ele dá mais dano quando eu tomo dano. Faltam só dois para achar. Dá uma passeada aqui. Se eu não me engano, já pegamos. Só para ter as certezas, sim. Não, não é aqui. Não, não é aqui. Estão pensando no que, rapaziada? Não estava ativado, cara. Não ativei nenhum do teleporte, pô. Mais simples e impossível, né? É só ter o que rebate nas parelhas. Reino. Reino e a década, cara. Reino você coloca nesse... Nesse aqui, ó. Por exemplo... Vou criar um aqui. Reino. Ah, o que faz isso aqui? Dá pra aperfeiçoar bastante isso aqui, tá? Principalmente com o de fogo. Ah, eu caí de lá, caí de novo. Bom, agora a gente acerta o caminho. De verdade. Cadê você, rapaz? Tá, agora essa ponte de gelo não adianta. Você tem que criar mais uma. Vamos mudar o rank que eu não quero. Stonebridge. E a gente põe um gaia, opa. Tira esse cara e põe o moú. O que acontece? A gente faz ponte de pedra. E vem aqui pegar um baú. Tem mais um negocinho ali. É o último espírito na garrafa lá. Aqui, ó. Ih, quase que eu caio, cara. Já era. Pegamos todos. Só até a gente ter um tempinho pra voltar lá. Pra entregar pro necromancer. Oi, tem mais um, ó. Bem escondidinho aqui. Dá pra passar despercebido esse. Ficou faltando dois baús. Que eu não sei onde que tá ainda. E melhor castigo. Tem tudo isso aqui. Tá. Fique isto aqui, tá. Teve, кто tá vendo aqui. Tiver. Toicakan. Voltarão tá permissão. Tem tudo de hoje. Tchau, tchau.